Pessoal, olha essa receita desse chefe de nhoque que ficou sensacional. Ele já regou com azeite, colocou um pouco de sal, deu uma furadinha, colocou no forno a 180 graus até ficar macio. Depois ele tirou a polpa e aí depois ele amassou fazendo ali o purê de batata. Depois ele colocou na farinha de trigo uma gema, deu aquela amassada, uma sovada muito bem. Depois, deixou descansar por alguns minutinhos, dividiu em quatro. E aí fez o enroladinho prático de fazer aí o nosso nhoque. Aí depois, já colocou para descansar um pouquinho ali. Depois ele já cortou a cebola em julienne, o alho também, uma pimentinha. Tirou ali também a semente para não deixar tão picante. Colocou um pouquinho de azeite. Depois, já tacou ali para refogar o alho, os temperos, os condimentos. Colocou um pouquinho de vodka para que? Tomar, é claro. E também para dar aquela flambada, para ficar todo um sabor. Creme de leite. Depois, colocou um pouquinho mais ali de algum tempero, pode ser orégano. Sal na água. Depois que subiu a massa, já está pronto. Colocou em água gelada para interromper o cozimento. Colocou um pouquinho de manteiga com azeite. Deu aquela douradinha de lei. E depois, já colocou no molho especial aí que ele fez. Pouquinho da água do preparo também. Jogou um pouquinho também de parmesão ralado. Depois, está pronto. Ó, jogou mais um pouquinho de parmesão ralado, salsinha e está pronto, pessoal. E aí? Comente aí nos comentários. Você comeria esse nhoque aí que ficou divino, hein?